Hoje o plenário, durante toda a tarde e pela manhã lá na comissão também, o debate foi muito acalorado, muito forte. E tem três questões que tomaram conta do dia que eu não vou deixar de me pronunciar. Primeiro, a questão do ministro Geddel. Eu dizer, Presidenta Regina Souza, que casualmente eu estava na Bahia naquele dia. E como eu estava na Bahia, recebendo um prêmio lá de cidadão baiano, de lá eu falei para a Bahia e falei também para o Rio Grande do Sul. E a primeira pergunta foi essa. Eu, da forma que eu sempre disse, doa a quem doer. Doa a quem doer. Eu, se eu estivesse no lugar do Presidente da República, eu afastava de imediato o ministro para que ele respondesse pelo ato cometido. Também, senhora Presidenta, eu vejo esse debate de acobertar, passar a mão por cima do Caixa 2 e, de repente, não querer votar as medidas de combate à corrupção. Isso não é nem para nós estarmos aqui debatendo se vota ou não vota. Nós temos que discutir o mérito das dez medidas para enfrentar a corrupção. E nem, eu não aceito nem ficar aqui tendo que provar que vou votar. Claro que vou votar contra qualquer medida que venha para encobrir os crimes eleitorais via Caixa 2 ou outras formas que a gente sabe que existem. A minha posição está clara, toda vez que me perguntaram, no longo desses 30 anos de mandato, eu nunca vacilei quanto a isso. Então, não tenho que dar explicação nenhuma, eu só tenho que votar. E é isso que eu vou fazer. Votarei contra qualquer medida que venha a cobertar os crimes de Caixa 2 e votarei a favor de toda medida de combate à corrupção. Dito isso, para eu não ficar nesse assunto e percebo que muitos querem provar o que vão fazer, eu provei sempre pelos meus votos. E, graças a Deus, ninguém me encontra em lista nenhuma. Bom, bom, bom.